Mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros está chegando e já tem gente de olho, sabe no que? Ganhar um prêmio, participar também, é muito bom, né? Essa é a edição de número 150 do programa que leva entretenimento e muitos prêmios para a população. Dessa vez o Balanço Geral nos Bairros vai ser realizado aqui, no estacionamento da Assembleia Legislativa de Goiás, que fica na Avenida Olinda, no Parque Los Andes, em Goiânia. Se você vai precisar de transporte coletivo, fique despreocupado. São 12 linhas que passam aqui no entorno da Casa Legislativa. São quatro pontos na Avenida Olinda que recebem 10 linhas. São elas a 257, Aruanã 2, Universitário Centro, 261, Aruanã 2, Água Branca Centro, 325, Terminal Novo Mundo, Aruanã e Centro, 425, Terminal da Bíblia, Portal do Sol, Aruanã 1, 018, Terminal Araguaia Centro, via BR 153, 213, que faz a linha do Terminal Praça da Bíblia até Hidrolândia, 284, Terminal Praça da Bíblia, Nova Fátima, via Terminal Araguaia, 426, Terminal Praça da Bíblia, Aruanã, Portal do Sol, 580, Terminal Araguaia e Terminal Praça da Bíblia, 582, Terminal Praça da Bíblia, Bela Vista de Goiás e Parque Las Vegas. Outras duas linhas passam na Avenida APL 02. São elas, 200, PC Trindade, Alphaville, Portal do Sol, e a 739, Terminal Praça da Bíblia, Residencial IP e Residencial Recanto dos Buritis. A entrada para o evento é essa, o portão de número 3, ao lado da entrada principal da Assembleia. E nesta edição tem prêmios em dobro. Serão sorteados dois caminhões de prêmios da Irmão Soares, dois enxovais do Sonho Bem Me Quer, duas bolsas de estudo EAD da Uni Evangélica, um caminhão de prêmios da Nacional G3, dois prêmios de um ano grátis no supermercado Estático e ainda uma moto zero quilômetro oferecida pela Record TV Goiás. O público pode preencher os cupons desde já nas lojas parceiras, mas ó, tem que preencher corretamente. Ainda serão oferecidos atendimentos na área da saúde, emissão de documentos e cadastro para vagas de emprego. Então não se esqueça, o balanço geral nos bairros já é neste sábado, dia 30, no estacionamento da Assembleia Legislativa.